Parece que tá aí mesmo pra acontecer uma sequência de Goonies em 2026. Essa sequência eles já estão falando há muito tempo, dessa sequência do Goonies. Não é oficial, mas é um rumor muito concreto de que pode ser que vai acontecer. E é o filme do Steven Spielberg, né, super bem aclamado. Tem aí a trilha sonora, várias, várias não, né, acho que duas ou três músicas feitas pela Cyndi Lauper. E tem o ator que tá em alta aí, que é o Kim Il-Kwan, que fez o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E agora tá em todos os filmes de Hollywood, né. E também tem o rapaz do Sociedade do Anel, que eu não lembro o nome do ator. Mas é o que faz o Sam. Ele tá nesse filme, ele é bem pequenininho. Então, gente, não sei até onde esse rumor vai ser real ou não, mas é um projeto que pode ser que saia. E Steven Spielberg tá precisando de alguma renovação de coisa mais jovem, assim. Porque vai fazer uns anos que ele já não faz nada no estilo. Então, gente, não sei o que ele já não faz nada no estilo.